Olá, gente! É! Começa agora mais um Jornal Proporcional! Noticiário da Semana é segunda-feira! Dia que começa a semana é... Começa a semana de trabalho é... A semana útil, né, Focó? 27 de junho de 2016, né? E no ar o nosso, o seu Jornal Informativo de Rio das Oitas, né, Focó? Vamos então para a mensagem da semana, né, Focó? Sempre há pessoas que querem que você desista. Não facilite o trabalho delas. É! Vamos ali mais aí, né, Focó? É! É, Focó! Vamos às nossas mensagens do nosso Carta de Leitores. É! E a mensagem que recebemos foi a seguinte. Querido Marco Paiva, mais uma safadeira do prefeito Sabino. É! O prefeito gulosinho, o mentiroso, né, Focó? É! É! Só renovou o contrato de quem é da turma dele. É! E ainda fez um favor de mandar o povo fazer a inscrição. Mas foi só um golpe. Aí está a lista de sábado, passado e de hoje. Todos com parentes lá dentro. E os compulsados com desvio de função. É! Está aí a mensagem que a gente recebeu de nossa leitura, né, Focó? É muita sacanagem, né, Focó? É! Vamos então aí às imagens que recebeu da nossa leitura, né? Que a população acompanha as publicações no Diário Oficial. Né, Focó? Às imagens então. É! É isso aí, Focó! É! E agora nós vamos falar da política. Política de negócio. É! Roda a vinheta aí, né, Focó? É! É, Focó! Começando a política de negócio. É! Comunicado na porta da Secretaria Municipal de Obras. É! Comunicamos que devido à infestação de vetores pulgas, a Secretaria de Obras foi interditada pela Vigilância Sanitária. É! É! Para detetização. E hoje, se vir no caso dia 27, não haverá atendimento. Voltamos às nossas atividades na segunda-feira, dia 27. É! Hoje que estão voltando, que o senhor já foi interditado. Vigilância Sanitária e o rol da Prefeitura lá. Olha que bombos! Estão cagando! É! Estão cagando! É! Deveria cagar na cabeça do prefeito! É! E de seus puxa-saco! É! Porque sabemos que o povo pode transmitir doenças. É, né, Focó? Então, é muita pouca vergonha. Pouca não! Muita mesmo, né, Focó? É! Vamos fazer mais de dar pra vocês aí, né? É! É, Focó, o prefeito Bulozinho, é! O prefeito Bulozinho conseguiu eliminar, é! Para derrubar uma ação popular, é! Parece que o emprécio de riradores será votado na Câmara, é! Aproveitando aqui, a notícia do nosso amigo Eliseu Pim! É! Convocar a população que compareça amanhã, dia 28, e na quarta-feira, depois da manhã, na sessão da Câmara dos Vereadores, é! Pra ver se os seus primos, é! O presidente da Câmara, o vereador Nini, e o secretário Betinho, que vão tentar argumentar de uma forma e outra, para poder aprovar esse empréstimo, é! Faltando um pouco mais de seis meses, é! De governo, é! Gastar o dinheiro da população e endividar a cidade, é! É! Porque quase três bilhões de reais não foi necessário para encher a guela do prefeito Garganta Profunda, né, Cacó? Então, vamos aí na notícia aqui do nosso amigo Eliseu Pires, é! O prefeito, a serpente, sabiam? Recorreu ao Tribunal de Justiça para que seu pedido de empréstimo possa ser apreciado pela Câmara Municipal, é! Algumas pessoas têm interesse de apreciar, né, Cacó? O Tribunal de Justiça suspende a eliminar quem pedia a tramitação do projeto enviado à Câmara pelo governo. Em decisão monocrática tomada ontem pelo desembargador André Gustavo Corrêa de Andrade, da sétima Câmara Ciro, o Tribunal de Justiça suspendeu a decisão em primeira instância, é! Agora, a pergunta que não quer calar, por que o Tribunal de Justiça não afasta o prefeito o prefeito condenado, é, com subfaturamento das suas funções por improbabilidade administrativa, né? Está aí uma grande pergunta, né, Cacó? Então, 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 na primeira instância o prefeito conseguiu, né, com essa suspensão se eliminar, né, para que seja votado empréstimo, é! É, onde que dia 11 de maio foi, é, desculpa, foi retirada do plenário, né, com a retirada do plenário, né? E essa proposta, né, foi encaminhada pelo, pelo, pelo Flávio Bojian, né, pré-candidato a prefeito, o Edneu Flores, pré-candidato a prefeito, Luiz Carlos Bal, presidente do PCdoB, Vanderlei Campos, presidente do PTdoB, e o vereador Carlos Afonso Fernandes, é, que recorreram à Justiça, no dia 24 de maio, tendo o Rodrigo Leal Manhães, Marcelo e Sá, como se, eliminar a seguinte, determinando a suspensão do trâmite legal de lei, é! É, então, o que a gente fala para vocês, é muita sacanagem, a Justiça é cega, é! Vamos dar uma lupa, uma lupa de 300 vezes, é, de aumento, para que ela possa enxergar a realidade necessária da população, né, Procó? Então, vamos dar as imagens aí do nosso amigo Eliseu Pires! É, Cocó, é! Então, vamos passar para vocês aqui uma mensagem por aí, Edneu Flores, é! Por aí, Edneu Flores! O deputado Carlos Augusto já fez algumas nomeações que tem direito no legislativo, é! Como deputado general, estadual, entrou em um lugar do Atila Munes. Agora, são poucas vagas para tantas pessoas. Vou passar para vocês a lista dos nomeados. A meia diretora da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, no uso das suas atribuições, lhe confere o incisivo 5º do artigo 18 do regimento interno e tendo em vista as informações contidas no processo 8143, 8147, 8145, 8144, 8148, 8149 e 8152. Para resolver, nomear Felipe da Costa Ferreira, o cargo em comissão de assessor parlamentar, é, também nomear Ailton Gonçalves Filho, é, o cargo em comissão de assessor parlamentar, é, nomear Estefânia Carla Soares, é, cargo em comissão de assessor parlamentar, é, nomear o Maurício Fortunato Libardi Júnior, é, o cargo em comissão de assessor parlamentar, é, também Alessandro Pereira Peixoto, o cargo em comissão de assessor parlamentar, é, nomear Renato, o senhor Dr. Renato Ferreira de Vasconcelos, o cargo em comissão de assessor parlamentar, três, é, os demais eram assessor parlamentar, um, é, e também Fabiana dos Santos de Souza, cargo em comissão de chefe de gabinete parlamentar, é, junto ao gabinete do deputado Carlos Augusto, o Cacá, o outro, é, onde fica a PP Pizza, é, apontado 80 milhões pela CGU, é, as pessoas pagaram pelo esgoto, mas andam sob bostas, é, andam sob bostas, é, e as pessoas, uns, não querem enxergar, é, por quê? Basta as suas panças estarem fartas, o resto que se dane, né, Cacó? Então, vamos ver as imagens aí, né? É, Cacó, vamos falar agora dos nossos índices financeiros, é, nesses três anos e meio, o prefeito Garganta Profunda, é, o mentiroso, o gulosinho, né, Cacó? faturou 2,6 bilhões, bilhões de reais, né, Pocó? E nada chega pra garganta profunda, é, sempre querendo mais, né, Pocó? Ó, 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 sempre querendo mais, é... Então, vamos ver mais aí dos índices financeiros, né, Pocó? É... É isso aí, Pocó, é... É uma política sem vergonha, né, Pocó, é... E nós estamos aqui fazendo o nosso papel de cidadão, é... De mostrar a informação de forma justa, da forma sátira, da forma de conto, é... E da forma de charge, é... É, mas a informação é imprescindível para a conscientização e a responsabilidade de cada cidadão, né, Pocó? É... Vou deixar vocês aí com o nosso conto, era uma vez com o nininho, né, Pocó? É... E termina agora o nosso mais um jornal, o Pocó Jornal! Tocícias da semana, um grande abraço, fiquem com Deus, tchau! Olá, amigos! Era uma vez com o nininho, né, nininho? É... Nós vamos contar uma história de uma cidade chamada Australândia, é... Onde tem um coroné, coroné, é... Um sapo barbudo, é... O cururu, é... O gulozinho, é... Que conseguiu, com a limina, caçar uma ação popular, onde que impede o município Que poderia bloquear o seu empréstimo de 150 milhões, é... Uma cidade que arrecada 3 bilhões de reais nesses quase 4 anos de ninho, é... Já quem conseguiu caçar, se eliminar, de uma ação popular, é... O coroné, o zoiudo, é... O gulozinho, é... Vai mandar pros seus primos, é... Tentar convencer outras pessoas da Câmara de Vereadores, é... Pra aprovar os 150 milhões, é... E também, nininho, na Australândia, estamos aguardando publicar Um decreto, é... Da doação de um terreno, é... Com a entidade, é... Em ano de campanha, é... Para que possamos tomar uma ação, né, nininho? Uma cidade onde que as crianças não tenham o direito de estudar dignamente, é... Que vivem em salas de aula como sardinha, né, nininho? É... É isso aí, as salas de aulas sujas, os banheiros faltando material de limpeza, é... Tudo imundo, né, nininho? É... Uma cidade abandonada, é... Luz apagada nos bairros, é... Entendeu? É uma cidade, Australândia, é... E precisamos, nininho, fazer o melhor para a nossa população, é... Nos livrar desses tal de coroné, sapo barbudo, zoiudo, o golosinho, né, nininho? É... Era uma vez com o nininho, né, nininho? Então vamos descansar, que amanhã é outro dia, né, nininho? Era uma vez com o nininho, uma boa noite, meus amiguinhos, e tchau! 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 Tchau!